Mamãe, a liga aí. Mamãe, mamãe linda, é mamãe linda, é mamãe linda. Mamãe, o que está você? Está trabalhando, está trabalhando. Vamos ver quem está com a mãe. A liga aí. Mamãe, mamãe linda, é mamãe linda, é mamãe linda. Mamãe, o que está você? Está trabalhando, está trabalhando.